Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu tô aqui pra falar sobre BB Cream. Eu acho que eu não tenho nenhuma resenha de BB Cream aqui no canal. Eu tenho o BB Cream da Misha, que é um BB Cream bem famoso, asiático, que agora tem aqui no Brasil pra vender, mas ele é bem carinho. E agora eu pude experimentar esse BB Cream aqui, que é a resenha de hoje, que é o da Latika, que ele, apesar da marca ser nacional, ele é fabricado na Coreia. Esse aqui é na cor Beige Claro, e ele custa R$62,00 no site da Latika, e aí tem mais o frete, que pra cá seriam uns R$14,00, mas dá pra encontrar em algumas lojinhas que vendem Latika, e tem também outras lojinhas que na internet mesmo que vendem, mas tem lojas físicas que vendem. Então eu vou passar ele aqui junto com vocês, e depois eu volto pra falar um pouco mais sobre esse produto. Ah, e se você gosta desse tipo de vídeo, já curte aí pra mim, se inscreve no canal se tu não é inscrito, e compartilha com os amigos pra todo mundo poder saber um pouco mais sobre esse produto. Já passei hidratante na minha pele, eu passei o hidratante pra pele oleosa, então a minha pele tá bem mate, e passei o primer da Benefit, o Porefessional, que também deixa a pele matificada. Então tô com a pele bem mate, bem sequinha, e agora eu vou aplicar o BB Cream, que é esse aqui, o BB Cream clareador da Latika, na cor Beige Claro. Vou aplicar só nessa metade do rosto, pra vocês conseguirem ver a cobertura. Vou passar em algumas áreas que não tinha passado direito. Essa ainda não é a segunda camada, essa ainda é a primeira camada. Ó, olhando de longe já dá pra ver a diferença de um lado pro outro. Já deixou minha pele bem uniforme, vou aproximar. Ó, a minha mancha aqui de sempre. Dá pra ver a diferença, que aqui tem bastante mancha, e aqui já tá bem coberta. Ó, aqui nessa mancha aqui tem a sombra dela aqui embaixo, dá pra ver que tem acne aqui, mas dá pra ver que a pele tá bem uniforme, e mesmo a minha pele estando bem matificada, ela tá bonita, e tem um vício, ó. Tem um iluminado na pele. Então vamos para a segunda camada. Ó, com duas camadas a pele fica assim, dá pra ver que tá bem mais uniforme. Esse lado aqui dá pra ver todas as imperfeições, e aqui tá bem uniforme a pele. Ó, aqui novamente dá pra ver a mancha bem desse lado, e aqui já bem mais tampada. Mas ele não tem uma cobertura total ainda, dá pra ver minha manchinha aqui. Ó, dá pra ver que tá iluminado aqui, mesmo a pele estando matificada, ele tá iluminado, e que a pele tá bonita. Pra quem acompanha aqui o canal sabe que eu tenho um problema com a minha pele que é ressecada, mesmo sendo oleosa, ela é ressecada. Então, ultimamente eu, raramente eu uso a pele matificada. Não tenho mais usado tanto hidratante pra matificar, nem primer matificante. Mas eu usei hoje, e mesmo assim a pele ainda fica bonita em cima dessa pele tão matificada. Ela não tá com aqueles pontos de ressecamento. Tá bem levinho aqui na área do melasma, mas nessa região aqui, que dá pra ver um pouquinho, assim, a pele um pouquinho áspera. E aqui na região do queixo, os poros tão um pouquinho aparecendo, mas de resto, no nariz tá bonita, no resto do rosto todo ela tá bem bonita. Então eu vou passar do outro lado e volto aqui pra mostrar pra vocês. Agora a pele com duas camadas, ó, dá pra ver que ela ficou toda uniforme, de um lado e do outro. Ó, a testa aqui, dá pra ver que tem a sombra do melasma, mas bem levinha. Mas tampou bem aqui o meu melasma. E dá pra ver que a pele tá bonita, ó. Ela tem aquele vício, tem um brilho, ela não ficou áspera, não ficou com aquela cara de pó. Mas eu vou terminar a minha maquiagem e venho falar um pouquinho mais sobre esse produto pra vocês. Maquiagem pronta e agora eu vou mostrar de perto pra vocês verem. Ó, eu não passei pó, eu deixei a pele só com o BB Cream. E aí dá pra ver que as minhas linhasinhas tão aparentes, mas isso sempre acontece porque na hora que eu vou me maquiar, eu faço assim direto. Eu levanto, eu levanto, levanto. E aí aqui fica tudo marcado. Então eu sempre tenho que dar uma espalhada depois com a esponja. Ó, aqui no rosto também não passei pó, não passei... Só passei pó aqui na olheira, na... Foi o único lugar pra mostrar bem pra vocês como que fica a pele. E tô com o iluminador, então... Agora, essa área iluminada aqui é do iluminador. Mas vocês viram como a pele fica bem bonita e bem iluminada sem iluminador em si. Mas dá pra ver aqui no nariz que ele... Que tá bonito a pele. Essa área aqui que normalmente fica mais marcada também tá bonita. Aqui o queixo. Essa aqui... Esse lado do rosto igual, ó. Também tá... A pele tá super bonita com esse BB Cream. Ó, a embalagem dele é assim. Ele vem nessa caixinha aqui, com essa embalagem de pump, que ajuda bastante. Apesar da Latika ser uma marca nacional, pelo que eu sei, os produtos são fabricados na Coreia. Então ele tem uma tecnologia coreana, asiática, né? Que são os produtos que eu gosto muito. E ele tem um filtro solar bem alto, que é no valor 44. Só que como a gente não aplica uma quantidade suficiente de produto no rosto, Senão ia ficar uma massa corrida bem forte. Claro que tem gente que aplica sim. Mas quem não aplica, que gosta de uma pele mais leve, eu normalmente fico só numa camada. Aqui eu... Pra vocês, eu sempre aplico duas. Então não é... Sempre tem que ter ajuda do protetor solar por baixo, se tu vai se expor ao sol. Mas aí ele dá mais uma ajudada a proteger a pele. E o BB Cream, normalmente, ele tem várias funções. Esse aqui... É... Vou ler aqui pra vocês rapidinho. É uma fórmula multifuncional, com FPS 44. Ele hidrata, prepara e aperfeiçoa, controla a oleosidade e protege a pele, deixando-a muito mais bonita. Eu acho que ele faz tudo isso. Ele... Quanto à oleosidade, ele não controla tanto quanto um produto mais sequinho. Ele não é tão sequinho assim, mas ele fica muito bonito na pele. Ele dá essa uniformizada. Quanto à parte de clarear a pele, que diz aqui que ele é clareador. Aqui atrás, ele não fala nada dessa parte de clareador. Ó, ele diz que a proteção V.A. ou V.B. ajuda a manter a pele sadia e jovem, né? Todo mundo sabe, enquanto que o Arbutin atuou uniformizando a tonalidade da pele do rosto. O BB Cream 44 Latica foi desenvolvido como um produto perfeito para uso diário, pois permite fácil aplicação e oferece ampla cobertura, deixando um acabamento natural. E, realmente, ele tem uma boa cobertura e deixa a pele com aspecto natural. Ele não deixa a pele com cara, assim, de muito produto. E o problema é que ele tem poucas cores. Ele tem o bege claro, o bege médio e o bege escuro. Esse aqui é o bege claro. E ele deu na cor da minha pele. Como vocês puderam ver, a tonalidade ficou boa, enquanto estava só metade e metade do rosto. Mas, para quem tem a pele mais clara do que eu, que tem bastante gente, já não vai funcionar. Ele vai ficar escuro. E aí, quem tem a pele, acho que muito escura, também não vai conseguir um tom muito bom, porque ele não tem um tom muito escuro, né? Ele só tem essas três tonalidades. E ele, realmente, adiciona cor na pele. Então, teria que ter mais tons para as pessoas ficarem mais satisfeitas e conseguirem uma cor mais próxima à sua cor de pele. Eu não testei ele várias vezes, eu testei ele poucas vezes. Então, são mais as primeiras impressões que eu estou tendo desse produto. Ele dura na minha pele, mas ele não dura tanto, assim... Ele segura oleosidade na minha pele, mas não por muito tempo. Eu vou ver se eu consigo colocar um take aqui daqui a algumas horas, para vocês verem a minha pele como vai estar. Ela fica bem oleosa, então tem que ficar passando um... Ou um pó, ou um papelzinho para tirar a oleosidade. Mas, como isso acontece com vários produtos, mesmo que sejam para pele oleosa, eu prefiro esse tipo de acabamento na pele. Eu acho que a pele fica bem mais bonita. E aí, como dá para usar esses produtos que seguram a oleosidade, ainda ele vai durar um pouquinho mais do que com um produto um pouco mais hidratante na pele. Mas a minha oleosidade, ela vai aparecendo com umas 3 horas e meia, 4 horas. Eu acho que umas 3 horas, 3 horas e meia. Vou mostrar aqui para vocês, para vocês verem como que vai ficando a minha pele ao longo do dia. Ou melhor, daqui a umas 3 horas para vocês verem, para vocês terem noção da oleosidade e se vale a pena comprar ou não. Já faz 5 horas que eu passei o BB Cream, né? Eu passei, era 10 horas da manhã, agora são 3 horas da tarde, 3h20 mais ou menos. Então, 5 horas e meia. Ela durou 4 horas bem na minha pele, sem mostrar a oleosidade, mas agora ela já está bem oleosa, principalmente na zona T, aqui na testa. E na área do nariz. Nas outras áreas, ela não está oleosa. Esse aqui é brilho do iluminador que eu passei na minha maquiagem. Então, hoje está um dia mais fresco, eu não suei muito. Então, acho que no dia que eu suar mais, ela vai durar de 3 a 3 horas e meia na minha pele. E no inverno vai ser um excelente produto, um BB Cream excelente. Porque a gente não sua tanto, então ele só vai aparecer a oleosidade mais ou menos com 4 horas, 4 horas e meia. Ó, bem de pertinho pra vocês, dá pra ver que a testa tá brilhando. Já tá na hora de passar um papelzinho e aqui no nariz também. E aí ela deu uma saídinha nessas partes que tem a marquinha do óculos. Mas é um excelente produto, como vocês podem ver. Ele vem em 30 gramas, né? Acho que eu não falei ainda. Então, ele vem a quantidade de uma base normal. Que é aquela história, sempre que eu não sei se é 30 gramas ou equivale a 30 ml, mas normalmente as bases vêm em 30 ml. Ele parece vir menos do que uma base normal, porque a embalagem dele, não sei, parece que mais vazia. Mas é um produto que eu gostei muito e recomendo pra vocês. E aqui diz que ele é testado dermatologicamente e isso é bem legal. Que é um cuidado a mais pra nossa pele. Logo, eu devo fazer resenha dos batons da Latika também, que a minha prima comprou dois e ela disse que ia me emprestar. Então, vamos ver se ela me empresta mesmo. Acredito que sim. E aí eu experimento e logo venho contar pra vocês o que eu achei. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de curtir aqui. Se inscreve no canal se tu não é inscrito. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!